Oi Mônica, aqui do meu lado está o Lucas Matheus, ele é o coreógrafo da comissão de frente da Acadêmico Jacarepaguá. Vamos entender um pouquinho com ele como é que foi a confecção aí dessa coreografia. Lucas, fala pra gente. A coreografia trazia cinco moças, cinco rapazes, cinco marias. Quem são essas pessoas? Eram cinco moças e cinco rapazes que tinham a importância de mostrar o quanto as mulheres, as marias da nossa história são importantes. Então, ao longo da cabine, eles eram totalmente dominados por elas e eles traziam flores pra elas, pra representar a grandeza da mulher. Entendeu? Entendi. E quem são essas marias? Elas estão simbolizando personagens ou são mulheres quaisquer? São mulheres. É você, é todas as mulheres que estão na luta, as mães, aquelas que são presidentes, que são guerreiras da nossa presidente. Todas as mulheres estavam representadas na comissão. Teve algum detalhe aí da coreografia que você quer chamar a atenção? Algum detalhe da coreografia? Eu acho que a roupa dos meninos por ter asas chamou bastante e o fato deles levarem essa flor azul com as meninas. Eles viraram e quando eles voltaram, eles tiraram essa flor com as meninas. Entendeu? Obrigada, Lucas. Eu estou sendo vocês.